o salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo e galera novo método de você está obtendo as bolsas colorida rapaziada exatamente isso vamos lá agora no tutorial aí galera já sei de bastante missão de bastante bolsas aí enfim o problema que a gente acha as missões qualquer qual que aparece qual bolsa e qual cor enfim vamos lá eu vou trazer agora a versão gold tá bom é uma bolsa amarela gold tá bom galera olha mais puxada por gold ela tá mais dourada Do que amarela Tá, vamos lá, vou responder alguns comentários Aqui, irmão, não passa por outro traje Galera, realmente Não tá passando, mas assim Não tá passando da forma que era antes Tá passando de uma nova forma E eu vou trazer um vídeo Um vídeo assim, exclusivo só pra mostrar Como você transfere de uma bolsa pra outra Tem que ter um time, tem que ser numa hora certa No momento certo, e aí vocês conseguem Enfim, mas isso fica para um outro vídeo Beleza, então vamos lá, é uma dica Faça com o traje que você já quer que a bolsa fique Que nem, eu vou pegar uma bolsa dourada Eu já vou meter um em um traje E vai combinar, tem uns detalhes dourados Enfim, vamos lá Ah, irmão, a missão que é a bolsa Eu já passei, não tem problema Finaliza o golpe e você consegue Iniciar ele novamente, beleza Então vamos lá, a bolsa dourada, galera Tá no estilo De trapaça aqui, tá bom Tá aqui, ó, eu tô fazendo esse golpe No estilo de trapaça, então você vai vir aqui Vai começar o golpe no estilo de trapaça Aqui você faz duas missõezinhas aqui, pessoal Você já passa para o segundo painel aqui O segundo painel tem gente que fala Irmão, mas a missão tá com cadeado Tá bom, meu filho, vem aqui, ó Tá vendo aqui, ó, atirador Motorista e hacker Você só seleciona aqui os três aqui, ó Vê qual que você quer de motorista Coloca, atirador, coloca, hacker, coloca E pronto, a missão aqui já libera E a dourada é essa daqui Uou, André Agunos Agunos Seja bem-vindo aí, irmão Se inscreveu no canal durante a gravação Beleza, vai vir essa daqui, galera Curadeira das caixas fortes Beleza, é essa missão aqui A gente vai pegar a dourada Tá certo? Então Vamos lá Segue o tutorial aí Topzera Beleza Pra gente poder Fazer esse vídeo aqui Tá certo? Então, galera Vamos lá Vamos iniciar aqui Beleza Esta missão aqui da furadeira Correto? Então vamos lá Vamos clicar aqui E vamos lá fazer o tutorialzinho É topzera Bem tranquilo de fazer E aí Eu vou ver se eu consigo trazer As doze bolsas aí, galera As camufladas Digital Mano A gente vai tentar trazer da melhor forma aí Pra que você faça os seus trajes Combinando Da melhor forma possível Beleza Então vamos lá Vamos lá Aí seguir o vídeo aqui Eu vou fazendo a missão aqui, galera Vou cortando aí Pra ficar bem pequeno o vídeo Beleza E nas partes sérias aí Que eu preciso mostrar Eu volto aí A mostrar Beleza Então bora lá Aí galera Vocês veem, ó Pegou uma bolsa aqui Já sai fora Vamos aí fazer a entrega E depois nós volta E pega a outra Beleza Então bora lá Galera, ó Finalizando aqui A primeira entrega Beleza Eu pulei do helicóptero mesmo Já Direto aqui Na entrega Tá certo Vamos aí agora Para a segunda Tá bom Bora lá Vamos lá, molecada Vamos pegar a segunda aqui E última Beleza Ah, então vamos fazer o mesmo esquema Vamos entregar lá O mesmo esquema que eu mostrei aí Tá certo Bora lá Bora lá, galera Segunda e última Tá certo E aí a gente finalizou As duas entregas aqui Tá bom Beleza Vamos seguir agora o tutorial Vamos sair lá pra fora Vamos pra uma loja de arma E vamos tá Comprando Uma mochila de paraquedas De Israel Beleza Então bora lá Galera É Assim Vamos seguir o tutorial No passo a passo Sem a gente Fazer nada Não mudem nada Porque às vezes Tem uma rapaziada aí Tá fazendo aí Tá falando que tá dando errado Mas então Passa exatamente Do que eu tô mostrando aqui Porque pessoal Tudo que eu tô mostrando aqui Eu não tô fazendo nada de diferente Quando eu corto aí o vídeo Fala Pra ficar menor Eu não corto Então Segue o tutorial do mesmo jeito Beleza Ó Vou entrar aqui Tá bom Vou vir até uma loja de arma Qualquer Vou dar setinha pra direita Vou vir aqui até a opção aqui De paraquedas Tá bom Vou vir aqui até mochilas De paraquedas E vou Comprar aqui A É Vou fazer aqui Vou Colocar aqui A de Israel Beleza Aqui ó Israel Tá bom Coloquei Tranquilo Vem aqui inventário Agora É Estilo né Paraquedas E liga Tá bom Ligou Beleza Agora vamos lá Pra loja de Máscara Tá bom Galera Peguem um Buzzard Mesmo aí Ou um Ou uma impressora Tá bom Galera Uma aeronave Que agora a gente precisa Pular de paraquedas Então tô indo lá Pra loja de máscara Já volto com vocês Galera Chegando aqui Perto da loja de máscara É só pular Beleza Só pular aqui Tranquilo E a gente Abre o paraquedas Paraquedas Deixa cair Normalmente Aqui ó De boa Tá certo E quando ele tirar O paraquedas A mochila amarela Já aparece Beleza Então Vocês viram aí Galera Seguir o tutorial Dificilmente vai dar errado Tá bom Galera Então agora a gente Tem que fazer o que Essa bolsa Ela não é só Chegar lá na loja Agora e salvar Tá bom É necessário Que você faça O procedimento Que eu vou mostrar Agora Como que é A gente vai Sobrevoar aqui De novo Tá A gente vai subir Com a opressora Aqui de novo Pode ser um buzzer E aí a gente vai Pegar uma altitude Legal E vamos ficar De frente Ali Ó a neblina Que tá aqui Meu Deus É agora Será que eu vou conseguir Galera Então vamos lá Vou pegar uma altitude Legal Tô vendo ali No minimapa Que a loja de máscara Tá bem aqui Na minha frente Tá bom Então ó Vou pular aqui Beleza Eu tenho que ir em direção A loja de máscara Tá ali galera Tá ali ó Tá bem na minha frente aqui Olha pelo mapa ali ó Todo Tem um toldinho azul Vou de frente Eu tenho que cair Bater ali galera E ficar apertando Seta pra direita Pra poder acessar ali Tá bom Ó Bati Cair Já levanta Seta pra direita Vai 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 Aí ó Beleza Agora eu venho aqui Vou achar É Um espaço né Puta que parilhas E agora hein Nem sei o que que eu tenho aqui Meu Deus Tá vamos lá Alguma coisa que tem amarelo aqui Que eu acho que é o traje que eu tô Que eu não lembro também Viu galera Aqui ó Amarelon Puta que pariu Eu não sei cara Nem sabia que tinha Puta aqui de traje Deserto Coldre Mag Baseball Caraca Vamos no amarelon aqui Tomara que seja o traje né Tá Vou vir aqui Vou salvar em cima Desse mesmo É o amarelão Tá bom Volto aqui Me afasto Não vai ter nada Vem estilo Clico aqui em amarelão E pronto Tá bom galera É uma bolsa que não tem hotfix Tá bom galera Ó Será que você troca os seus trajes Tranquilamente Ó Tinha um traje podre aqui Ó que merda hein Tá e aí Ó o Yota aqui Porcaria Que merda hein Tá Então vamos lá Então Eu acho que Eu só venho em cima do Não Mag Baseball Só venho em cima de uma outra coisa boa É isso aí Então Não tem hotfix Tá A bolsa é topzeira Você pode trocar os seus trajes Tranquilamente Tá E olha aí Douradona Molecada Douradona Topzeira Tá bom Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Bom Voltan Douradona Dan Tchau, tchau.